Estamos chegando na reta final da nossa eleição federal e também estadual. Eu, Chico Pirola, como presidente do ConiSul, é uma honra para mim representar esses 14 municípios, quero fazer um alerta para todos aqueles que são do agronegócio, o pecuarista, os agricultores, também os assentamentos e, por que não dizer, o pessoal da cidade, do trabalho que o ConiSul está fazendo no ConiSul, junto com a Itaipu, junto com o governo do estado, junto com a Gersul, Imaçu, Prossola e Semago. Gente, mudou a vida de Sete Quedas, mudou a vida dos outros municípios do ConiSul. Por quê? Porque a gente teve um convênio grande com a Itaipu e estamos renovando mais um. Tivemos um convênio e um apoio muito grande do governo do estado, onde esse rapaz aí que hoje é o nosso candidato para continuar representando o nosso ConiSul, mas o Mato Gossu e o Eduardo Rídio sempre estevem ao lado de Reinaldo Zambucha em todos os nossos projetos. Eu estou preocupado, por quê? Muita gente se diz não votar no 45. Eu falo com toda sinceridade, vai ser a maior perca, porque nós temos seis anos de trabalho, nós já estamos agora com dois anos que nós decolamos com 400 quilômetros de estrada levantada, com tensão de água, mais de 4 mil quilômetros de curva de nível, reforestando fazendas, preservando minas, recuperando erosões. Esse trabalho está chamando os olhos do mundo. E agora em novembro nós temos um novo convênio com a Itaipu, milionário, porque eles aprovaram o nosso projeto. Nós concluímos o convênio. E hoje eu estou ouvindo aqui no ConiSul muita gente que se beneficiou e muito, e valorizou as propriedades, dizendo que não vota no Eduardo Rídio. Então é uma perca. Para vocês terem uma ideia, entre o convênio do ConiSul, entre o convênio da Itaipu, Argesul e Imaçu, nós estamos com 20 maquinários novos trabalhando no ConiSul, escavadeira, trator de esteira, quatro trator com terraçador, carregadeira, patrolas. Então é uma infinidade de maquinários que o serviço está se desenrolando. E a intenção do nosso ex-secretário, Eduardo Rídio, e se Deus quiser futuro governador, é que esse trabalho seja expandido para o Mato Grosso do Sul. E nós estamos com conhecimento com a equipe que se preparou nos projetos da Itaipu, lá do Paraná, para a gente dar início aqui. Então aprendemos e muito. E hoje estamos decolando. Já decolamos. E qual que é meu recado? Como presidente do ConiSul, para você que está querendo votar, não no 45. Todo esse projeto vai por água abaixo. Esse projeto para. Então seria o maior crime. Você não está votando contra o Eduardo Rídio, você está votando contra esse projeto. Então é bom que vocês fiquem sabendo a forma de votar no domingo, porque nós estamos encaminhados, estamos atendendo os 14 municípios, estamos prontos para dar sustentação também para o resto do estado com esse aprendizagem que nós tivemos. Então, gente, você que mora aqui no ConiSul, mas você que mora no estado inteiro, é importante que você preste atenção para dar continuidade a esse trabalho. Ninguém agradou todo mundo. Todo mundo sabe, nem Jesus não conseguiu fazer isso. Mas se nós pegamos o estado lá na ponta, e o nosso governador Reinaldo Zamurge, junto com a equipe dele, colocou hoje como o terceiro melhor do Brasil, e nós não estamos contentes, é difícil. Mas eu quero pedir encarecidamente que esse projeto não para. Então, no dia 30 agora, 45. E vou dizer mais uma coisa, nossa querida ex-ministra e agora senadora, Tereza Cristina, nos patrocinou a usina. O governo patrocinou o material e o maquinário para o aplique. Nós estamos aplicando com custos de 30%, 40% de todos os municípios, com pavimentação, com recap. Então, é um trabalho junto, de equipe. E por que nós vamos parar com isso? Até esse rapaz querer montar um time para começar a trabalhar, passou o tempo, virou ferro velho, tudo isso. Então, gente, eu conto com o apoio de vocês. Vocês cuidem, porque se vocês votarem contra, estão votando contra esse projeto. Tá? Obrigado, que Deus nos abençoe e tenha vitória.